Sejam bem-vindos. Muitos amigos entraram em contato conosco perguntando se para os aposentados do INSS essas mudanças que o ministro da economia Paulo Guedes pretende fazer na lista das doenças que dão isenção de carência para auxílio doença e aposentadoria por invalidez se esses aposentados ou pensionistas do INSS seriam atingidos. A resposta é não. Vejam que esta carência é para trabalhadores. Quem já é aposentado por invalidez, por tempo de serviço ou até pensionista do INSS mesmo que haja mudança na lei eles não serão atingidos. Nós recebemos aqui muitas perguntas de pessoas preocupadas, pessoas aposentadas ou até pensionistas se acontecesse esta mudança que o governo federal pensa em fazer nesta lista das doenças que dão carência se eles seriam atingidos de modo algum. O que acontece é se o trabalhador formal, aquele que trabalha com carteira assinada for acometido por algumas doenças essas doenças isentam o cidadão ou o trabalhador da carência. A carência é o tempo de contribuição que o cidadão tem que ter para o INSS para que tenha direito ou tivesse direito ao auxílio, doença ou aposentadoria por invalidez. Então falando de modo bem simples, porque muitas pessoas entraram quando eu digo muitas pessoas, são mais de 300 pessoas e basicamente são as mesmas perguntas. Pessoas aposentadas ou pensionistas querendo saber se vão mexer com elas mesmo que o governo federal consiga mudar esta lista das doenças que isentam de carência os aposentados e pensionistas não são atingidos. Há uma expressão jurídica bem conhecida que é, entre aspas, tempos regite acto. Esta expressão é bastante conhecida porque o tempo rege o ato. Atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Não regride e muito menos não atinge aposentados e pensionistas porque, como falamos, são para trabalhadores e trabalhadores com carteira assinada, os trabalhadores formais. Então, isto não atinge quem não é trabalhador, não atinge quem é aposentado por invalidez, não atinge quem recebe pensão por morte, não atinge quem é aposentado por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Então, o que a gente vê, isto é apenas para bagunçar mais a cabeça do povo brasileiro. Vejam que, em momento de pandemia, o governo federal, em vez de ajudar o povo a sair deste sufoco, o senhor ministro Paulo Guedes ainda vem querer colocar uma nova lei para tirar direitos. Isto é tirar direitos porque a lei já existe. Se não me engano, esta lei existe desde 2001. E o senhor ministro Paulo Guedes, como sempre, quer tirar direitos para que o cidadão que ainda não tenha contribuído, pelo menos com 12 prestações ou pagamentos ao INSS, não tenha direito de pedir o seu auxílio, doença ou aposentadoria por invalidez. Então, encerrando para o vídeo não ficar muito longo, aposentados por invalidez, aposentados por tempo de serviço, contribuição, pensionistas, não serão afetados, caso ele consiga, não falo ele, é o ministro Paulo Guedes, consiga mudar esta lista das doenças que dariam direito. Só os trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada e que não tenham ainda 12 meses de contribuição para o INSS, a chamada carência, serão atingidos. Os outros não serão atingidos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é sábado, 4 de julho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.